E aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aí E tropa, já não se esquece não, hein Já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, tá ligado? Tamo junto e é nóis, hein Compartilha também aí, qualquer grupo que vocês mandarem já ajuda bastante, demorou? Tamo junto e é nóis, hein, valeu Ó, desprocação aqui na minha frente, vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu chegar Olha lá, o gelo no NW, gelo no NW Não, 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 mas olha o gelo Deixa só eu, deixa só eu que sou babado Eu acho que os navios vão sacar de madeira, não pega, problema Bora, bora, bora então, bora então Vem, avança aqui Eles vão tá recuando pra aqui, pra certeza Um gelo só, já acho que jogou um gelo pra recuar, quer ver? Deve estar na biblioteca ou só Ah, tá trocando, biblioteca Aqui, vem cá, dá pra não aplicar e descansar Não aperta, rushando Deitei um, finaliza Costa, tomei, costa Mano, vem cá, em cima, em cima, recuo, recuo Recuar? Em cima, tá em Eu já era, acho Deu bem, um em cima, deu bem, um em cima Dá cober pra mim, dá cober pra mim, gelo Porque você precisa, vem, 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 vem Boa, boi, boa, massa, boi Eu finalizei uma kill lá, mano Dois capiun, deu bem, um, vem, vem, bora, 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 bora Gato, vem, 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 gato Sai, gelo, caralho Calma, eu vou avançar um aqui pra segurança Vai, vai, vai Avança e fica Vou avançar outro Tem um comigo aqui na minha direita na árvore. Não adianta, não? Calma. Tomei 190. Dá cove, dá cove, dá cove. Um tiro nesse marcado, um tiro marcado, um tiro marcado, um tiro marcado. Não tem granada, não tem granada. Tem que forçar. Vai, força, força, força de la amarela, força de la amarela. Tem que rujar nesse preto, gente. Caba o gelo preto da esquerda, gente. De la amarela aqui, de la amarela, de la amarela aqui. Calma, calma. Tem um na esquerda, tem um na esquerda. Dá o B aqui da direita, dá o B, eu da direita. Quebra, quebra, quebra. Tem que ter dentro do outro. Dá o B dois, dá o B dois. Tá outro lá em cima na cidade. Tem dois capaneiros. Vou quebrar, gato, vou quebrar, gato, vou quebrar, gato. Vou matar esse cara. Aonde, 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 aonde? Tem em cima, tem muito dano nele. Tá miado, tá miado. O gato tá cover, o gato tá cover. Tô cover, gato tá cover. Tô cover, tô cover. Derrubei. Só tem mais um, só tem mais um. Vai salvar os outros não? Ô, 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 boy. Tá salvando não? Não, não, tá salvando outro. Relaxa, só tem um em cima. Tinha que... Ô. Calma, 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 calma. É quem, é quem? Tão rushando na biblioteca, viado. Tem cara aí em cima aí, ó. Cara aí em cima, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Aí trava o meu emulador, viado, tá bugando na lógica. Vou ter que descer, vou ter que descer. É, recua a casa de madeira, recua a casa de madeira, gato. Relaxa, relaxa. Não, fica negativo comigo, fica negativo comigo. Fica negativo só. Dei capinho aqui. Tá em cima, já tá botando. Tá relato, tá relato. Tá pegando dos costos, tá todos aí, tá todos aí já? Não, só vi dois. Tão pegando a minha esquerda. Não tem... Opa, três aqui, três aqui, três aqui. Já era. Pico, mano. Pega em algum lugar. Caralho, esse cara é ruim, mano. Ficou ruim de ser esse, viado. Podia ter deitado, é? Caralho, cara. Sobeu lá embaixo. Jovei outro. Tem dois aqui, tem dois aqui. Já finaliza, viado. Finaliza, pensa nisso não, finaliza. Ah, um de branco e não aceita sem tolete. Eu dei dois no PT, né? Levanteu, 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 levanteu. Que isso, boi? Clica, 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 clica. Não! Oh, rabo! Cuidado, mano. Os caras vão enxergar. Caralho, viado. Você duplicou, mano. Só dei na cara desses caras, mano. Só dei na cara, só na cara, meu PT. Pô, joguei muito mal. Tu clipou, boi? Cliquei. Só que saiu. Clipou? Pulou ali. Não, rapé não. Clipei. Ali, você pulou. Não pode clipar, não. Passou muito, mano. Caralho, boi. Tem que ver o que eu fico com os caras da guarda também. Só dei na cara, filho. Que dor que eu derrubei. Vou luchar esses caras, mano. Tem que ir nesse morro aqui. O do que tá ali embaixo. Caralho. Os gelos. Mano, tem que tirar essa granadinha do jogo, velho. Não tem como ver, velho. Sinceramente, mano. Não tem como ver. Quase que me derruba, mano. 190 de dano. Foguei mal pra caralho, velho. Porra, viado. Passou as duas vezes. A mira passou em cima com o gosto e passou embaixo, viado. Tá muito alto essa desgraça, cara. Não consigo controlar essa porra nem fudendo, mano. Vai tomar no cu, cara. Passa no que eu... Na cabeça. Olha o caralho. Nem jogou. Era o complexo. Eu sei o complexo. Muito mal, mano. Complexo eu posso farpar porque eu conheço. Deixa eu mudar. Tá ruxando. Péssimo, já. Acho que recuei. Ah, vai tomar no cu de alp, mano. Alp e bait. Mano, bait é muito roubado. Deveria levar essa arma não, mano. Olha o lixo, mano. A galera tá mandando diminuir seu salário, velho. Não dá com atos aos auxílios. Não dá com atos aos auxílios. Eu vou te dar pra vocês. Vocês estão prontos pra ouvir? Vai tomar nos seus cu, porra. Responde, caralho. Conta. Tá todo mundo mutado, fiado. Oi, gatinho. Oi, gatinho. Fala comigo. Oi, eu vou te contar um segredo meu. Oi. Oi. Conte. Eu sou um cara que tem um mundo... Eu sou tímido. Ah. Pra vencer a minha timidez, o que que eu fiz? Eu tô falando sério. Eu tô falando sério mesmo. Fala. Pra vencer a minha timidez, eu criei um personagem. Na minha cabeça, não é eu. É uma outra pessoa, então eu meio que não me responsabilizo por isso. Isso não é eu, a outra pessoa, tá ligado? Essa é a ideia do personagem, tá ligado? Aham. Então, eu sempre criei personagens pra poder... Isso é uma maneira de hipnose, né? Por exemplo, quando eu tô chapado, tanto bêbado ou com maconha. Antes atrás, que agora eu não faço mais. Quando eu estava no estado de chapamento, eu criava um personagem pra mim, tá ligado? Baseado no que eu era chapado. Então, eu chapado... Você era outra pessoa. Não, eu quando fico chapado, eu fico com muito medo de morrer, de ter overdose, címido do pânico, ataca, sabe? O coração acelera. Aí, o que que eu fiz? Eu queria um cara calmo, tranquilo, tá ligado? Aham. Só quando tá bêbado? Não, quando eu tô chapado. Chapado de bêbado? Não, chapado de... Tá ligado? Aí, quando eu tô chapado, eu uso isso pra quê? Pra ficar, né? Tranquilo. Quando eu... Quando eu na época da uma coisa. Isso há anos atrás. Hãs atrás. Hãs. Quando eu tô bêbado, eu uso outro personagem. Qual? O bêbado é... Parabéns. Tímido que só gosta de ficar em casa. Por quê? Porque eu fico bêbado, eu já falo. Ah, já fico na minha e já quero ir pra casa. Porque senão eu vou aprontar, entendeu? Ah, entendi. E fora de casa, que é pior ainda, entendeu? Bem pensado, bem pensado, bem pensado. Vou adotar, vou adotar. Entendeu? Agora. Quando eu ia pra escola, anos atrás, eu tive que criar um personagem também. Porque eu era tímido. Então, eu criei um cara que é extrovertido, brincalhão, que fazia humor, entendeu? Foi aí que nasceu o personagem. Você acredita nisso? Agora eu entendi. É. Eu tenho título. Você tem. Mas eu tenho também. Eu tenho título. Você tem. Aí a Apple responde. Mas eu tenho também. Eu tenho título. Você tem. A Laude responde. Mas eu tenho também. Eu tenho título. Você tem. Agora eu responde. Mas eu tenho também. Eu tenho título. Você tem. Aí todo mundo fala pra nós grandes. Mas você não tem. Aí eu respondo. Eu tenho 10 milhão. Você tem. Aí a Laude responde. Mas eu tenho também. E aí a Laude responde.